Galo, Galo, a festa tem morrer! Nesta sexta-feira, o departamento da base do Atlético, juntamente com o grupo Uptime, premiaram os melhores alunos de inglês. O projeto Galo Youth Camp tem como objetivo motivar os atletas da base a aprenderem uma nova língua. A premiação foi feita no auditório da base, na cidade do Galo. A pedagoga do Clube Atlético Mineiro, Fabiana Venâncio, e o professor de inglês da Uptime, Alexandre Macedo, foram os mestres de cerimônia do evento. A gente procurou uma metodologia que realmente exemplificasse, que tivesse contextualizado com a vida diária de cada atleta. Então hoje, no decorrer, nós estamos muito felizes, porque estamos com as turmas cheias. Como já foi dito, eles querem realmente aprender, eles estão participando, eles estão frequentando, e com certeza eles serão diferenciados. O aluno Revelação foi Dinei, da categoria Juvenil. Danilo do Júnior ganhou o prêmio de aluno mais esforçado. Também foram premiados os melhores alunos de cada turma. Da categoria Mirim, quem levou o prêmio da Uptime foi Misael. Da categoria Pré-Infantil, o vencedor foi Jefferson de Almeida. Do Infantil, Pedro Henrique. Da turma Juvenil, Augusto do Carmo e Renan Vinícius ganharam o prêmio. E na categoria Júnior, Rômulo e Emerson Tafarel foram escolhidos os melhores da turma. A gente tem uma base bem boa dos meninos, os meninos estão aprendendo bastante, estão com interesse. Então isso que é o mais importante, é gostoso que eles estão aprendendo, que estão vindo na aula. Eu espero que continue assim e cada dia eu aprendo a cada dia mais. O melhor aluno geral do curso de inglês da Uptime, das categorias de base do Galo, foi o Meia Gabriel, da categoria Júnior. Eu estou muito feliz por ter sido reconhecido e melhorado no geral. Acho que isso mostra que é recompensa do meu esforço nas aulas, né? E o inglês está melhorando. Eu comecei devagarinho, mas o professor Alexandre também está me dando muita força. A gente está melhorando aos poucos, estamos evoluindo bem. Os meninos do Infantil foram premiados como a melhor turma. E o Washington do Juvenil foi eleito o melhor capitão. O craque Petkovic marcou presença no evento e conversou com os meninos sobre a importância de saber outras línguas, principalmente o inglês. É fundamental, eu acho, principalmente o inglês. Acho que para atleta jovem aqui no Brasil, aprender uma língua estrangeira, internacional, é importante demais. E o inglês é a melhor escolha, porque querendo ou não querendo, o inglês é língua oficial da FIFA, de contratos, aceitada no mundo todo, né? E talvez não oficialmente, mas é primeira língua do mundo, todo mundo fala. E aprendendo o inglês vai ser fundamental para qualquer comunicação que precisar no futuro. O diretor das categorias de base do Atlético, Felipe Ximenez, também palestrou para os garotos e depois falou para a TV Galo. Isso é só mais uma prova de que o Atlético está colocando em prova, está colocando a amostra para todas as pessoas. A sua missão, que é formar com responsabilidade social, profissionais de futebol preparados. Quando a gente dá uma atividade no contraturno escolar para os meninos, de aprender uma segunda língua, certamente a gente está contribuindo não só para a formação dele como um melhor profissional, mas para que ele possa ser também um melhor cidadão. Nós olhamos com bons olhos, porque na verdade foi uma oportunidade que a gente teve também de ajudar os atletas, eu também já fui atleta profissional, a preparar eles para o futuro, né? O programa tem sido feito, muito bem feito, fiquei realmente também impressionado com a organização que eu vi aqui na cidade do Galo, nas categorias de base, e para a gente tem sido engrandecedor, porque a gente tem atingido o objetivo que é fazer o melhor possível e contribuir para os atletas, e eu tenho a certeza plena que isso está sendo atingido nessa parceria.